Uma das coisas que faz muita diferença na edição de vídeos são as transições. Elas têm o objetivo de mostrar que alguma coisa acabou e uma nova coisa está começando. Fácil, né? Ou não é fácil? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como aplicar e como modificar transições no Adobe Premiere. E fora isso eu vou te mostrar as transições mais legais. Porque, verdade seja dita, o Premiere tem transições bem zoadinhas. Então vamos nos concentrar nas melhores transições para a gente não ficar perdendo tempo. E um detalhe muito importante que eu não sei se você está sabendo é que neste mês foi o lançamento do meu novo curso online de edição de vídeos com o Adobe Premiere. Nele nós vamos editar um vídeo do começo até o final no Adobe Premiere enquanto você aprende uma série de coisas. Como, por exemplo, tipos de cortes, transições, inserção de efeitos sonoros e música, correção de cores e muitos, muitos outros detalhes. Quer conhecer mais deste curso? O link dele está na descrição aí embaixo. Mas eu volto a falar sobre esse curso depois do tutorial. Porque propaganda agora no começo do vídeo é muito chato e... Bom, agora eu já fiz a propaganda, então já ficou muito chato. Mas vamos começar o vídeo e aí eu vou te ensinar como aplicar transições no Premiere. Antes de começarmos esse tutorial, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. É sério, é muito importante mesmo. Se você não sabe como começar dentro do Premiere aí, eu já fiz um tutorial sobre isso aqui no canal. Por que eu estou fazendo essa leve propaganda aqui no começo? Porque para você aplicar uma transição... Eu quase engasguei, desculpa. Para você aplicar uma transição, você precisa de pelo menos uma coisa que é dois clipes diferentes. Então eu tenho dois clipes na minha timeline e entre eles eu tenho uma divisão, que na verdade é um corte. Então no primeiro clipe eu tenho isso aqui, que sou eu com o capacete do homem de ferro se transformando na minha cabeça. E o segundo que é o homem formiga, entre os dois aqui. E aí você precisa dessa estrutura. Quando você aplica uma transição, você pode aplicar em pelo menos três lugares. Entre clipes no momento do corte, mas você também pode aplicar no final ou no começo dos clipes. Então se você tivesse um clip solto aqui, você poderia aplicar uma transição aqui ou aqui. Então eu vou começar esse tutorial a partir dessa estrutura. É por isso que eu estou falando que se você não sabe mexer no Premiere, eu já tenho um tutorial de como começar nele. Está aí no card, é só clicar. Indo para a parte de transições. Se liga só. Para ficar mais fácil de aplicar as transições, a gente pode mudar aqui em cima. Uso Workspaces. Eu estou usando o Premiere CC 2019, mas eu acho que isso aqui tinha faz tempo. Na parte de cima eu vou colocar Efects. Poxa, mas e se eu não tenho a opção de Efects, cara? Você está pensando só em você? Não, calma. Se você não tem a opção de Efects aqui, para você ativar e depois ele aparece aqui do lado, você pode ficar na opção normal que a gente estava. E do lado esquerdo aqui embaixo, você tem isso aqui, painel de Efects. Se ele também não estiver aparecendo aqui, você pode ir lá em cima em Window e clicar na opção de Efects. Ele já aparece para você. Eu vou ficar aqui em cima na opção de Efects, porque eu acho que fica muito mais interessante, muito mais fácil. Do lado direito, você tem Video Transition. Video Transition, você tem vários tipos de transições por categorias. E eu já te aviso que nem todas elas são muito legais. A maioria delas são horríveis. Mas vamos lá, eu vou só me atentar às que são realmente interessantes e às que eu uso. Então aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir nessa categoria que eu acho bem legal, que se chama Slide. É só clicar do ladinho, está vendo? Tem uma setinha do lado. Clica ali e vai abrir as opções de Slide. Todas essas são transições. Nós sabemos que são transições por causa deste íconezinho, que tem uma cor branca, uma cor preta e um corte no meio aqui, que define uma passagem. Como a gente sabe que a transição é uma passagem de uma coisa para outra, eu acho que é por isso que eles colocaram esse desenho, que ajuda um pouco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar em cima de qualquer um deles, como por exemplo esse Slide. Clique em cima do nome Slide, segure e arrasta. E aí você pode soltar aqui no final do clipe, você pode soltar entre os clipes ou você pode soltar no começo do clipe. Quando você solta no meio do clipe, você pode jogar um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita. Eu vou soltar exatamente no meinho. E quando a gente faz isso, se você assistir, você já tem a transição de Slide, que nada mais é do que a passagem. É um pedaço do vídeo da frente. Deixa eu só explicar isso mais fácil. O vídeo aqui, o segundo vídeo, vem pela esquerda e preenche a tela. Então aqui a gente tem o primeiro vídeo e aí o segundo pedaço do vídeo vem e vai passando e transformando e preenchendo a tela. Então essa é a maneira de aplicar uma transição extremamente fácil. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a agulha mais ou menos no momento onde eu já consiga ver essa passagem. Não pode ser no momento onde eu só tenho esse clipe, nem só esse. Tem que ser a passagem entre eles. Poxa, mas por que isso? Porque agora a gente vai fazer alterações na transição. Então para isso, clique em cima da transição aqui na timeline. E no painel do lado esquerdo em Effective Controls, nós temos algumas configurações. Inicialmente parece meio maluco. Nossa, A, B. Nossa, o que é isso? Calma, é muito bobinho. As transições têm configurações tão simples, muito simples. Eu tenho aqui Duration. Em Duration você pode clicar e definir um tempo específico. Lembrando que quando estamos falando sobre timeline, nós temos horas, minutos, segundos e frames, que também são quadros. Então aqui a minha transição está durando um segundo e um frame. E eu posso clicar nesse valor, segurar e arrastar para deixar mais longo. Então agora ele está com três segundos. E olha só quanto tempo demora para o slide vir e passar em frente à tela. Depende muito da sensação que você quer. As transições geralmente não demoram muito. Uma passagem rápida de uma coisa para outra. Mas nesse caso, se você quiser fazer uma brincadeira, até deixar uma coisa passando, bem simples, você pode deixar o tempo mais longo. Ainda com a transição selecionada, além de Duration, que eu vou deixar com valor ainda de um segundinho, embaixo você tem outras opções, como este Alignment. Está vendo esse Alignment? Você tem a opção Center At Cut. Quase que eu falei besteira. Você tem a opção também ali de Start At Cut ou a opção de End At Cut. O que é isso? É como essa bendita transição vai ficar. Se você colocá-la no centro, ela vai ficar exatamente entre os clips. Se você colocar à esquerda, ela vai ficar mais para cá. Se você colocar para cá, ela fica mais posicionada à direita. Tudo isso interfere na sensação e no momento que a transição aparece. Então, por exemplo, se eu deixar no meio, está vendo que o vídeo de baixo dá um tranquinho e aí é nesse momento que aparece o vídeo de cima. Se eu pego a transição, arrasto ela e jogo mais para a esquerda, ela começa a aparecer e só depois é que dá aquele tranquinho do primeiro vídeo. Se eu coloco ela mais para a direita, vai ter o tranquinho e bem depois é que aparece. Então, na verdade, é como se fosse o momento que a transição aparece, que existe essa passagem de uma coisa para a outra. Ainda com a transição selecionada. Aqui do lado esquerdo, no painel de Efect Controls, a gente viu Duration, Line, Mente e nós temos outras. Como, por exemplo, esse aqui, que é o Border Width. Se você aumenta o valor, você vai perceber que o clipe de vídeo que está passando na frente tem uma borda. Está vendo? Uma bordinha passando na frente da tela. E aí você também tem a parte de baixo ali, depois do Border Width, você tem Border Color. Bem aqui, Border Color. Você pode clicar nessa opção e aí você pode escolher alguma cor. Vermelho. Essa borda vai ficar vermelhona passando na tela. Então, além da borda, você tem a cor da borda. Embaixo, você tem a opção de Reverse. O que é Reverse? É o sentido inverso. Então, se aqui, quando a passagem... Essa explicação ficou horrível. Quando uma imagem vai passando a outra, você tem da esquerda para a direita. Se você coloca Reverse, vai ser da direita para a esquerda. Na verdade, não só da direita para a esquerda, mas a diferença dos clipes. Se você deixa sem Reverse, é o clipe número 2 que passa à frente do clipe número 1. Mas se você deixa Reverse, é o clipe número 1 que sai da frente do clipe número 2. É meio maluco, eu sei, mas eu sei que você já entendeu essa ideia. Outra coisa que você pode fazer, não é só clicar na transição e alterar o Duration aqui. Você pode alterar o Duration também por ela. Então, você pode clicar nas bordas, tanto na esquerda quanto na direita. Clica, segura e arrasta para alongar ou estreitar a duração com que é essa transição. Aqui está bem rapidinho. Esse é um tipo de transição que... Na verdade, a duração dela é que corresponde ao tipo de vídeo que você está fazendo. Se o seu vídeo é mais dinâmico, tem mais coisas, mais falas e tudo mais, aí realmente é mais interessante ser um pouco mais rápido. Se o seu vídeo é um pouco mais lento, para um público um pouco mais de idade, pessoas que têm muita leitura na tela, têm muito mais coisas para se ver, uma transição um pouquinho mais lenta talvez seja mais interessante. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui é substituir transições. Então, vamos imaginar que por algum motivo você foi, colocou essa transição, e você fala, nossa, essa transição é uma porcaria, eu quero colocar outra. É muito simples. Ainda no painel de Efects, dentro das opções aqui, pode ser qualquer categoria. Eu vou continuar na categoria aqui que a gente tem de Slide, mas você poderia... Na verdade, vamos em Slide, não. Vamos aqui na categoria Wipe. Dentro de Wipe, você pode arrastar qualquer um. Por exemplo, esse Burn Doors, é só arrastar. Arrasta a transição e solta em cima da outra transição que estava na Timeline. Com isso, nós temos essa mudança. Olha só que legal. Essa aqui eu acho legal. Burn Doors. Você pode arrastar outra também, como esse Checker Wipe. Na verdade, tem outro aqui, que é o Checker Board. Eu acho que ele é mais legal. Esse aqui, Checker Board. É um nome muito maravilhoso. Olha só. E aí, vão ser vários quadradinhos que vão preenchendo na tela, e vai saindo e você já tem a transição. Esses são alguns que eu acho interessante. Então, você pode fazer isso. Só clica, segura e arrasta e automaticamente você substitui. Um outro legal também é esse... Deixa eu ver se ele está aqui. Esse Random Wipe. Está vendo aqui? Clica, segura e arrasta. Vou colocar ele só para você ter uma ideia. Ele é bem legal. São vários quadradinhos que você tem. E eles vão preenchendo a tela. Outra coisa que é muito importante. Dependendo do tipo de transição que você aplica, algumas delas têm mais ou menos opções aqui dentro do Effect Controls. Nesse caso, a maioria delas tem opções bem parecidas, mas tem transições que não têm praticamente nada aqui de opções. Essas aqui têm poucas, mas tem umas que não têm nada mesmo. Então, essa é a maneira de você substituir. Essas são as que realmente, o que eu te mostrei aqui, são as que eu acho legal. Dentro da categoria que a gente tem Dissolve, tem alguns interessantes, como esse Cross Dissolve, que é essa passagem sutil, aquela coisa de filme, de romance, não é? Que o homem está pensando na mulher, a mulher pensando no homem. Oh, meu Deus, a pessoa amada. E aí faz essa transição bem sutil. Você tem também essa opção de Deep to Black. Deep to Black é uma passagem, fica todo escuro, e aí depois vai clareando. E você tem Deep to White, que seria a mesma coisa, só que tudo vai clareando, e depois tudo vai se mostrando como é. Se você quiser remover uma transição, é só clicar em cima da transição com o botão da direita, bem em cima dela. Clica em cima da bendita e coloca Clear. Com isso, ele remove a transição. Outra coisa e última coisa deste vídeo, que são as transições immersive, que para mim são as mais legais de todas, e eu não lembro quando elas foram inseridas no Premiere. Eu acho que foi a versão 2018, mas eu posso estar enganado. Então aqui, dentro das categorias de Video Transitions, nós temos Immersive Video. Quando você abre elas, é o mesmo processo. É só você clicar e arrastar, e você pode arrastar na frente de um clipe, atrás de um clipe, ou entre os clipes, na parte do corte. Então eu vou vir aqui e colocar um que eu acho legal, que é esse VR. Todos eles começam com VR, que é VR. Vou colocar VR Chromalix. Clica, segura e arrasta. Soltei entre os clipes. Eu acho, sinceramente, é uma questão pessoal isso. Eu acho essas transições imersíveis as mais legais de todas do Premiere. Eu acho maravilhosa. Olha só que top isso aqui. Tem uma passagem aqui que faz um tipo de brilho amarelado. E esse brilho amarelado já preenche a tela e faz a passagem dos vídeos. Eu acho isso aqui muito legal. Se você clica nela, ela tem mais opções do que as transições convencionais do Premiere. Então vamos entender que tudo que você tem aqui dentro de Immersive Video, são coisas da hora. São tops. E as outras são as convencionais do Premiere. O Iris, 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 não sei como é que fala. Todas essas aqui. Desde o Iris até o Zoom. E também a opção de 3D Motion, 3D Motion e a opção de Dissolve, são do Premiere. O Immersive já tem outras opções ali que você pode mudar. De horizontal, está vendo? O tipo de brilho. Eu não vou explicar tudo isso, porque a gente vai perder muito tempo nesse vídeo. Mas basicamente são alterações da sua própria transição. Tem outros que eu acho legal dessa categoria de Immersive, que é esse aqui também. VR Gradient Wipe. Eu acho ele da hora. Na verdade, não, esse aqui não. Desculpa, estou falando besteira. Deixa eu explicar isso melhor. A maioria dessas transições do Immersive são boas. Menos esse VR Gradient Wipe. Ele é bem zoado, que é esse que eu acabei de jogar. Eu não gosto disso aqui. Isso aqui é horrível. Uma transição, sei lá, medonha. Eu nem imagino onde eu poderia usar isso. Mas enfim, gosto. Se você gostou, por favor, me perdoe por essa crítica. Mas é que eu não gosto dessa parada aqui. Outro que eu não gosto também, é esse VR Iris Wipe. Esse também é meio... Meio porcaria. Eu acho muito zoado isso aqui. E aí você tem a opção também de VR Light, acho que é esse aqui, Light Rays. Deixa eu ver se... Isso aqui também é meio zoado. É, também é meio estranho. Isso aqui é muito estranho. Um brilho na tela que não tem nada a ver. Mas de resto, fora esses três que eu comentei, todos os outros são legais. Então, fora o Gradient Wipe, o Iris Wipe, e o Light Rays, todos os outros são legais. Chroma Leaks, Light Wicks, Mobile Zoom, todos eles são da hora. E o processo é esse que eu já expliquei. Toda transição é a mesma coisa. Esse eu acho legal. Esse Mobile Zoom. Você tem também essa opção de Light Leaks. Light Leaks é top. Dá um brilhão da hora. E você tem esse Spherical Blur, que para mim acho que é o mais legal. Ele dá um giro maluco, um desfoque ainda, e transforma no outro vídeo. E essa é a maneira que você tem para aplicar transições dentro do Premiere. Você curtiu aprender um pouquinho sobre o Premiere? Então agora, você vai curtir muito mais! Na descrição do vídeo, aí embaixo está o link do meu curso de edição de vídeos com o Adobe Premiere. Neste curso, a gente vai fazer uma edição de vídeos passo a passo. E o legal é que existem assuntos estruturais também, como por exemplo, filmagem, iluminação, roteiro, e depois a gente passa para assuntos da edição de vídeo, como tracks, timeline, sincronização de áudio e vídeo, tipos de corte, edição de várias câmeras, estabilizar vídeo e motion tracking. E ainda tem outros assuntos, como por exemplo, o painel Essential Graphics, que é um painel muito legal, onde você pode trabalhar com motion graphics dentro do Premiere. E também o recurso Dynamic Link, onde você pode trazer composições do After Effects dentro do Premiere. E por fim, ainda tem assuntos como finalização de arquivo e exportação, sem falar de muitos, muitos outros assuntos importantíssimos durante o processo da edição de vídeo. Então, se você quer aprender a editar vídeos, agora é o momento! Não vai perder essa oportunidade, é sério, é a melhor oportunidade de todas da sua vida. Eu sei que essa frase ficou meio dramática demais, mas é sério, esse curso está muito legal. Quer aprender a editar vídeos com o Adobe Premiere? Link do curso na descrição do vídeo. E se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho de Premiere aqui no canal do YouTube, não seja apressado. Clica aqui em cima no card e você vai para a playlist e lá você pode assistir todos, absolutamente todos os tutoriais que eu tenho aqui de Premiere. Este vídeo afetivo vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu, não esquece o likezinho deste vídeo. Pode ser? Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!